Então tá bom. 4 e 45, Bruno José escapou, ponta direita, rolou na boca do gol. Vai pintar o primeiro, bola com Bruno Mendes, voltou pra ele, bateu, pegou, ganhou. Legou, 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 legou. Gol do Mugri! Bruno Mendes, camisa 9 Bruno Mendes Ele não perdoa, Bruno Mendes marca E faz explodir a pátria budrina Na marca de 5 minutos Chega lá pela direita com o do José A bola foi batida para a grande área E o zagueiro rechaçou Veio o tiro O Renan pegou, mas soltou e no rebote Bruno Mendes não perdoou Enfiou a bola com raiva Um chute forte Ela bateu na rede pelo lado de cima e pelo lado de dentro Botando o Guarani na frente no brinco Agora a Bulgrão 1 Esporte nada O que vale é o detalhe Conta aí, Vladimir Eu destaco a inteligência do Bruno José O Bruno José fez o cruzamento inicial A zaga do esporte tirou Ele poderia ter deixado a bola sair pela linha de fundo Para escanteio, mas não De primeira, novamente mandou a bola para a área É o Bruno Mendes Na primeira o goleiro pegou Mas na segunda o Bruno Mendes com o oportunismo Colocou para o fundo das redes Ela tocou na parte alta da rede E entrou Festa do torcedor Gugrino Festa do Bruno Mendes O Guarani está na frente 1 a 0 E aí